Nesse momento, você tem a oportunidade de criar a vida que você deseja. Imagine uma vida que você sempre imaginou. Uma vida de fartura, abundância, prosperidade, saúde, amor, alegria. Essa vida existe. Sua mente é incrivelmente poderosa e pode te dar a vida que você escolher. Eu sou Cíntia Brunelli e se você fizer o que eu proponho nesse vídeo, por sete dias, apenas por uma semana, você vai ter resultados extraordinários. Mudando radicalmente sua vida com o poder da mente e a força da lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal porque muitos conteúdos valiosos estão vindo por aí. Nossos pensamentos determinam o nosso destino. O problema é que a maioria das pessoas não toma uma decisão de mudar de vida. E o fato é que se você fizer o que você sempre fez, você terá os resultados que você sempre teve. Muitas pessoas querem mudança, mas não fazem a sua parte. E aí elas cobram do universo. Mas o universo sempre faz a parte dele. Se algo não está rolando, não está fluindo na sua vida, é porque falta você fazer algo. Deus sempre faz a parte dele. Mas nós temos que fazer também a nossa parte. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Pensamentos geram sentimentos, que geram vibrações, que atraem resultados. Só que muitas pessoas deixam seus pensamentos ligados no piloto automático, navegando a deriva. Mais ou menos como alguém que fica com o controle remoto na mão, zapeando em vários canais da TV. Aí em sua tela mental a pessoa assiste programas de tragédia, de desgraça, de dramas terríveis. E depois não entende como essas coisas surgiram em sua vida. Então é preciso pensar nas coisas, não de forma aleatória. E sim pensar de propósito. Ter propósito em seus pensamentos. Escolher o que você pensa. E mudar a forma como você fala o que você quer. Por exemplo, quando tiver alguma coisa que você não sabe fazer, jamais diga Nossa, isso é muito difícil. Ninguém nasce sabendo fazer absolutamente nada. Os bebês nascem como uma folha de papel em branco. Tudo é aprendido. E você pode aprender. Basta lembrar de si mesmo. Há cinco anos atrás. Lembre-se de coisas que naquela época você não sabia fazer e hoje você sabe. Tenho certeza que você aprendeu coisas novas nesses últimos cinco anos. Sempre que você estiver diante de algo que você não sabe fazer, pense. Eu posso fazer isso. Eu sei que isso é fácil. Então fale o seu nome. Por exemplo, vamos supor que o seu nome seja Júlia. Diga assim, a Júlia de daqui cinco anos vai olhar para trás e vai achar isso muito fácil. Faça isso sempre. Toda vez que você estiver diante de um desafio, pense. A Júlia, a Priscila, o Lucas de daqui cinco anos vai achar isso muito fácil. Não importa o tamanho do desafio. Você precisa mentalizar que isso é fácil. Algo que eu explico bastante no treinamento mestres do universo é que se você diz algo e você acredita, isso começa a acontecer na sua vida. É sempre assim. É uma lei. Não tem como escapar. Se isso não está acontecendo ainda com você, porque te falta convicção, repita que você pode, que as coisas são possíveis e que é fácil de acontecer. É óbvio que eu não estou aqui dizendo que basta você falar coisas positivas e amanhã você terá tudo o que você quer. Não, mas eu estou dizendo que se você falar coisas positivas, no futuro elas vão acontecer sim. Todos os seus problemas começam em você. A lei da atração é uma cocriação em que você e o universo são sócios. Você faz a sua parte e o universo faz a parte dele. Só que o universo só faz a parte dele quando você faz a sua parte. Quando você já está com a sua parte totalmente feita. E isso eu também explico lá no Mestres do Universo. Se algo não está acontecendo na sua vida, é porque falta a sua parte do trato. Não adianta reclamar do universo. As leis de Deus são sempre perfeitas. E a boa notícia é que para tudo dar certo, existe apenas algo que você precisa mudar. Existe apenas algo que você ainda não sabe, mas você pode aprender. Nada é imutável. É só mudar a sua forma de pensar e falar. A verdade é que as pessoas abundantes usam palavras diferentes das pessoas que não são. Elas usam vocabulários que são sementes de riqueza. Preste atenção no que você fala. Reclame menos e agradeça mais. Lembre-se que não importa se você é negativo ou positivo. O universo devolve o que você transmite. O universo diz sim para você o tempo todo. Então se torne consciente disso e transmita coisas boas. Comece a sua jornada para a abundância. E quando estiver lá, aproveite. Se você está aqui, eu imagino que já tenha tentado de tudo, mas ainda não teve os resultados que deseja. Ou talvez já tenha cocriado muitas coisas, mas você não é uma pessoa conformada, o que é ótimo. E você deseja muito mais para a sua vida. Estou certa disso? A primeira coisa que eu preciso te contar sobre os seus resultados é que a resposta para tudo está nas suas emoções. De nada adianta pensar positivo se você não souber como alinhar sua mente e suas emoções. Porque é isso que vai manifestar a sua realidade. E lá no Mestres do Universo, você pode entender, através da lei da vibração, por que é que você já tentou de tudo, mas não consegue sair do lugar. Tudo fundamentado pelos mais avançados estudos sobre frequência vibracional e reprogramação mental. Esse é o treinamento que vai te fazer despertar para um novo mundo e acessar a sua melhor versão. O seu eu do futuro. Corre para o link que está na descrição desse vídeo e comece logo a sua jornada de transformação. Esse poderoso conjunto de técnicas vai te ajudar a enfrentar desafios, desenvolver sua confiança, ter mais habilidades e abrir caminho para uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, a capacidade de se adaptar, evoluir e se transformar é fundamental para alcançar a felicidade e a realização. Esse treinamento foi feito com muito carinho, colocando tudo em um único lugar para te guiar rumo ao sucesso que você merece. Não deixe que o desânimo do dia a dia apague o brilho do seu sonho. Ele é possível e a todo momento ele está a caminho. Você não pode passar pela vida sem se sentir feliz. A alegria é o estado puro de consciência do Criador. E o mais incrível de tudo é que esse estado está contido dentro de cada pessoa, de cada um de nós. Ele é a faísca de luz, acesa e vibrante da centeira divina que habita em nossas almas. A alegria é o que te faz vibrar, pulsar, ter uma frequência muito elevada. Os mestres mais avançados da espiritualidade estão nesse nível. Para cocriar os seus sonhos você precisa vibrar nesse sentimento. Decida hoje como você quer viver. Se é na frequência da alegria expandindo a sua consciência ou na frequência dos problemas que você está passando no momento. Quem decide o que é melhor para a sua vida é você. Mas eu quero te mostrar apenas o caminho facilitador. Para que você não seja mais influenciado pelas circunstâncias externas que acontecem. Então seja muito feliz para cocriar tudo o que você almeja. Para ativar a alegria escreva está feito nos comentários. Está feito. Eu estou preparando muitos vídeos incríveis para te ajudar a desbloquear a sua vida. Você realmente precisa se inscrever no canal para garantir que não vai perder esses vídeos. Porque senão o YouTube não te avisa quando um vídeo meu vai ao ar. Você precisa se inscrever. E tem que aproveitar também os vídeos que já foram publicados. Fazendo maratona Cintiaflix aqui no canal. Você pode ter certeza que grandes revoluções vão acontecer. Vou deixar aqui uma indicação de playlist para você maratonar. Até. Até.